Neto, aqui da cama da Viva Barsen, hoje nós começamos a nossa gravação com essa cama linda, nesse dormitório incrível. Hoje mudamos um pouquinho de cenário, né, Aline? Mudamos pra mostrar esse padrão lindo aí da Rainha das Noivas, nossa parceira também, né? Nesse dormitório maravilhoso. Acho que chega final do ano, a gente pensa em dormitório, a gente pensa em arrumar, nem que seja um módulo na sala, um aparador. Eu, por exemplo, não tenho muita, assim, coisa pra mudar no meu apartamento, mas eu vou fazer um aparador já pro mês do meu aniversário, em janeiro eu tô de aniversário. E aí eu quero um aparador novo lá, já até desenhei ele, porque eu não sou arquiteta, mas eu sou metida, eu já falei como é que eu quero. E o que eu acho, assim, ó, maravilhoso nesse quarto em especial que a gente tá mostrando, é que esse quarto ele transmite, assim, uma tranquilidade, né? Porque ele é bem clean. Ele é bem clean. E a gente sabe que o dormitório tem que ser um espaço de descanso, que tu entre e que tu consiga descansar a cabeça. Além disso, a gente só descansa se tá tudo organizado, não é, Lu? E o pessoal aqui, a equipe da Viva Bartsen, é toda composta por arquitetos, aonde eles se preocupam muito com a funcionalidade de cada espaço. Porque não basta ser só bonito, não é, Lu? Não adianta ter um projeto bom, né? Às vezes tu não tem um espaço pra guardar as tuas bolsas, os teus sapatos, as tuas bilheterias. Tudo isso tem que ser pensado na hora, eu sempre lembro da Gabi Correia, né, que já fez com a gente aqui. Ela disse que o tamanho do acervo do cliente é que determina também o modo, né? Sem dúvida. Então, pessoas que têm muitas coisas, às vezes, nem usam tudo que tem porque tá mal acomodado. Porque tudo aquilo que a gente não enxerga, a gente não usa. A gente não usa, não usa. Então, assim, quarto é uma coisa que tem que te dar uma funcionalidade pra de manhã, quando tu acordar, tu abrir o roupeiro e já pensar assim, bom, tá aqui a roupa, já tá na mão, já vou me vestir, já pego o sapato, já pego a bijuteria, né? E assim, né? Então, eu acho que quarto é uma coisa muito importante numa casa, pela organização, que tu mesma disseste, porque ela também é um lugar de descanso. Tem que fazer essa fase, essa tranquilidade. E a Viva Bart, sem claro, que além desses acabamentos, tem muitos outros. Então, assim, ó, nós vamos lançar um desafio pra você. Vai até o seu quarto e vê em que condições que ele se encontra. Será que ele tá perfeito pra você organizar suas coisas, pras suas horas de descanso, pra você querer deitar e relaxar e olhar pra ele e pensar, não, eu mereço isso, Luiz. Sim, e agora, e a gente tem uma fase que as pessoas estão pensando só em presentes de Natal, mas é um momento também de poder fazer uma economia. Claro. Comprando agora, vai comprar com preço de 2020. Isso, gente, é um recado super importante que a Luiz tá dando, porque é o Black Friday incendido de vocês, não é? Onde você pode planejar o seu móvel pro ano que vem, o seu projeto, até quem vai casar ou quem vai se mudar. E vai pagar com a tabela de 2021, começando a pagar só em final de janeiro. Exatamente. Até a hora. Bobo de quem não quiser. A gente já tá pensando no quarto, em vocês.